Oi, garoto. Meu nome é Steve Rogers. Mas o mundo me conhece como o Sentinela da Liberdade. O Capitão América. Se prepara, tá na hora. Agora! Buck? Quem é esse Buck? O nome dele era Buck Barnes. Estarei aqui até o fim, parceiro. Mas sofreu uma lavagem cerebral e se tornou um assassino impiedoso. Chamado Soldado Invernal. E o antigo aliado se transformou no meu maior inimigo. Muitas pessoas vão morrer. Eu não deixarei Buck. Domingo. Meio dia e meia. Capitão América 2. O Soldado Invernal. Na temperatura máxima.